Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga Mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o soma e a gata me liga Mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Obrigado.